O que você faz? O que você faz com os braços? O que você faz? O que você faz na rua? Aí pode é um... Ei! Chuma! Vê chuma atorou que para! Vê chuma, entre! O que pode é um tópico? É um tópico vétal! Não tem uma tópico! Eu vou falar mais, você pode agirados! Ei! 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 Esa, é um tópico! Vamos lá. 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 Vamos lá.